Eita, querem ver como o Ranjal tomou esse baita susto? Então se liga só, coloquei lá no Bard exatamente o que eu queria Bard, já fiz pegadinhas com meu amigo muitas vezes Agora quero dicas leves pra enganá-lo usando apenas uma caixinha de som Quero algo bem engraçado e divertido Olha quanta opção ele me deu, tô adorando Olha só quanta ideia O Bard e o Lucas Bley me ajudaram a executar a minha revanche Ele me passou a senha da porta do apartamento deles Olha lá, o Lucas Bley falou que ele ia estar dormindo, se liga só Eita, que eu vou ter que colocar um som bem alto pra ele acordar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou esconder a caixinha de som aqui atrás do móvel dele E agora onde eu vou me esconder, gente? Deixa eu ficar aqui no cantinho, vai Eu adorei a ideia de usar sons de bichos Eu tô morando no meio do mato agora e eu sei que um bicho inesperado assusta demais, né? Eu vou colocar um som de vento pra ele achar que a janela tá aberta Será que ele vai sair do quarto? É agora, gente Obrigado, Bard Chegou a hora do show! Acho que o Rangel ficou bravo com a revanche Tchau, gente! É nóis!